Vamos agora, então, ao nosso quadro de sustentabilidade. Bom, hoje a gente fala que o líder da Provive no Brasil, Alexandre Develey, vai falar, então, sobre como os feromônios controlam os insetos praga. E o Alexandre já está aqui com a gente no telão. Oi, Alexandre, bom dia para você. Seja bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Um prazer a gente dividir alguns trabalhos que as empresas vêm fazendo em nível de sustentabilidade, mostrando todo o potencial da produção agrícola brasileira. Como é que vem, em alinhamento, o trabalho de vocês nesse sentido e no combate aos insetos praga, que são dores de praticamente todos os produtores rurais? Bom dia. Bom dia, Renata. É um prazer estar aí, tendo a oportunidade de falar com vocês hoje. Então, Renata, a gente já está com a Provive trabalhando no Brasil, já tem mais de dois, três anos, com foco no controle da lagarta do cartucho. E a gente começou a entrar no Brasil com algodão, na cultura de algodão. Essa safra que está sendo colhida agora, a gente já tem mais de 15 mil hectares de áreas em ensaios comerciais com grandes produtores. E os resultados são muito interessantes no controle da lagarta do cartucho. Por exemplo, o que vocês têm de resultados que obtiveram já nessa safra, né? Diante desses milhares de hectares? O conceito do uso de feromônio para controle, ele é um conceito preventivo. Então, a gente, como faz? A gente aplica o produto, que é o feromônio, exatamente o mesmo que a mariposa secreta, na área toda. E aí, o macho não encontra a fêmea, ele fica confuso por causa do feromônio, ele não encontra a fêmea, não fertiliza o ovo, então não tem lagarta no campo. E sem a lagarta no campo, você não precisa fazer aplicação de inseticida e você tem uma proteção da produtividade, porque aquela lagarta estaria, antes de ser controlada por inseticida, estaria já danificando flor, fruto e tudo. Então, a gente tem uma proteção da produtividade potencial com uma tecnologia sustentável e não tóxica. Pois é, esse ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Quando a gente está em discussão de agenda, não só no Brasil, mas mundial, sobre a sustentabilidade, o trabalho de vocês, ele tem crescido mais? Como é que isso tem acontecido safra após safra, Alexandre? É um dos grandes apelos do nosso produto e é muito interessante, Renata, a gente vê que os produtores, independente do tamanho, se são grandes grupos ou produtores médios e tal, todos estão muito abertos a buscar soluções mais sustentáveis, com menos agressão ao meio ambiente. Então, desde o início do nosso trabalho, a gente recebeu as porteiras abertas para a gente poder começar a fazer nossos trabalhos e divulgar nosso produto. A conscientização do agricultor está muito forte mesmo. Entendi. Quais são agora os próximos passos? Depois, claro, de crescer nesse ambiente sustentável, já com esse sistema que é bastante difundido, mas o que a gente pode ter aí de avanços da companhia nessa área? Então, Renata, esse ano vai ser o primeiro ano comercial em larga escala que a gente tem. A Provive já vem trabalhando há vários anos aqui com ensaios ou com parcerias para desenvolvimento do produto. Esse ano, com esses resultados muito positivos, a gente já vai entrar comercial na cultura do algodão e vamos desenvolvendo produtos e novas formulações, não só para estender para culturas como milho e soja, mas também trazendo produtos para outras pragas, outras lagartas, como helicoverpa, falsa medideira e outros produtos para expandir no controle biológico de lepidópteros. Perfeito. Então, Alexandre, muito obrigada por sua entrevista. A gente segue em contato em outras oportunidades. Boa terça-feira para você.